oi minha gente aí tudo bem com vocês minha gente mais um vídeo novo aqui no canal graças a deus fazer tanto tempo que eu não postava vídeo e finalmente vai ser um vídeo aqui muito legal no canal por incrível que pareça nunca teve um vídeo desse aqui é eu cozinhando é porque minha gente falar pra vocês porque eu não sou muito em cozinhar na verdade eu não sabia cozinhar e eu fui aprender aos poucos aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer nosso almocinho de hoje tá bom vão acompanhar então bora lá para o vídeo e me vamos lá para o vídeo é eu trouxe minha panela de pressão estava na casa de manhã e aproveitei trouxe esse fígado né que é minha tia deu para amanhã aí amanhã me deu aí eu trouxe esse fígado então vai ser nossa mistura de hoje mas eu tô começando a gostar de fígado que eu não gostava mas eu tinha separado aqui a carne para mim descongelar ela tá descongelando para fazer tá bom agora vou dar a jantarinha aqui na cozinha e por enquanto eu vou fazendo vou cozinhar o feijão e vou fazer arroz também bora lá e minha gente acabei de colocar água aqui para ir fervendo aí a panela tá aqui tá não tem nada ainda vou escolher o feijão para colocar eu gosto de ferver a água primeiro porque aí fica mais fácil é no que a pressão né aqui mas deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui eu comprei esse ouvir medito que eu vi na internet na verdade eu vi no instagram muita gente postando e a gente coloca ele no junto com os ovos para cozinhar normal quando a água e tudo aí ele fala mas está duro está médio ou se tá mole olha que legal esse aqui duro médio e mole aí eu quero testar ó time o time é time eu não sei se é time ou se é time não sei de ou funciona de maneira bem simples coloque junto aos ovos que serão cozido quando a água começar a cor do centro começará a diminuir passando pelo ponto marcados mole médio e duro esses pontos indicam o estágio de cozimento dos ovos ou seja basta você escolher qual o ponto do seu ovo e desligar o fogo da cor passar por ele olha que legal tudo é para usar para ver se funciona se vocês já usaram se vocês é usou e viu que funciona comentem aqui embaixo vocês conhecem também comentem eu quero saber se vocês é conhece esse esse ovinho né ele é bem famosinho no instagram aí eu vou testar não vou testar agora porque a gente não vai comer ovo como eu falei para você vamos comer o fígado mas é qualquer hora eu vou testar e vou postar vou postar lá no meu instagram então se você não me segue vou deixar aqui meu instagram passando na telinha para vocês irem lá me seguir tá bom que lá eu estou muito mais ativa agora eu vou limpar aqui a mesa porque a gente tomou café e eu não limpei para mim colher o feijão tá well hold me close till I get up time is belly on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left and on and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on pronto gente o feijão já está lavado já escolhi ele a água aqui do feijão já está frevendo frevendo não mas está perto de frever eu vou esperar ela frever ó aqui aí eu já vou colocar o feijão aqui pronto aí eu só cozinho ele na água e no sal e depois é que a gente faz o tempero dele tá bom pronto minha gente agora eu já coloquei outra água ali para ferver para mim fazer o arroz tá eu vou lavar o arroz deixar ele bem bonitinho e vou filmar ele para vocês também tá bom bora lá aqui está o arroz eu gosto de fazer bastante porque a gente sempre deixa na geladeira para comer à noite para comer amanhã também tá bom a gente sempre come do dia para o outro a água do feijão já está fervendo então bora lá agora gente eu vou fazer o arroz refogar tá primeiro eu vou colocar o óleo e eu vou usar o alho eu sempre uso esse alho que a gente compra ele assim já e eu sempre já corto a cebola deixa uma cortadinha aqui que é muito mais prático também tá bom e aí e aí e aí Pronto, minha gente, olha como ficou isso aqui, o fogão, né? Vou precisar de mara que eu fiz aí. Eu realmente esqueci que o óleo estava bem quente, já joguei tudo. Tudo não, né? Joguei a cebola, que aí melotou o feijão. Mas ali, ó, a água do macarrão já está prevendo também. Muito bom? Ou, macarrão não, a água do arroz. Já está prevendo e aí já vou dar continuidade aqui também. Pronto, minha gente, o arroz, né? Já está aqui, ó. A panela acabou de pegar pressão, porque é muito mais rápido assim. Eu acho muito mais rápido, né? É dessa maneira que eu faço. Deixa eu passar aqui pra falar pra vocês que, lembrando, que essa é a forma que eu uso pra fazer o meu almoço. O Iu usa de outra forma, ele faz de outra forma. Você que está assim nesse vídeo, faz de outra forma. Então, cada um respeita do jeito que a pessoa faz almoço. Porque é tudo diferente, né? O gosto é diferente, o modo de preparo é diferente, então é tudo diferente. Eu espero que vocês entendam um pouco de como eu faço o meu almoço, como eu faço a minha comitinha. Espero que vocês gostem bastante também de estar acompanhando aí. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra gente chegar rumo a 3K. Que eu estou louca pra gente chegar a 3K, mas já faz tanto tempo que a gente não chega a 3K. Faz tanto tempo que a gente não vira o jogo aqui do YouTube. Mas eu conto muito com a ajuda de vocês pra isso, tá bom? E outra coisa, ativa o sininho e notificação também. Pra sempre que eu postar o vídeo, vocês são um dos primeiros a receber. Comentem aqui embaixo se vocês estão gostando do vídeo. Se vocês conhecem também aquele ouvinho que eu postei aí pra vocês. Se vocês conhecem, já ouviu falar se vocês têm se realmente funciona. Porque... Ou se vocês não conhecem também, não conhece, que ela nunca veio, também comenta. Eu quero saber a opinião de vocês sobre ele também. Porque é muito importante a opinião de vocês pra mim, tá bom? E assim vocês me estimulam muito mais a gravar vídeo também aqui pra vocês. Então é isso, bora continuar aqui no vídeo. Vocês viram que já tá a metade do caminho já tá me andada aqui do almoço. Mas agora eu vou lavar os troços. Uma arrumadinha aqui na cozinha também. Já vou preparar a mesa, essas coisas tudo, tá bom? Minha gente, outra coisa que eu vou falar pra vocês também é que... Eu não tava postando vídeo ultimamente. Porque o meu celular tava com probleminha. E eu tava com muito medo dele. E explodi aqui na minha mão, né? A bateria dele estourou. Então a tela subiu pra cima. Tava bem crítico no meu celular. Mas já consegui arrumar. Já arrumei meu celular. Já está tudo aqui. Já está top. E aí eu voltei a gravar pra vocês, tá bom? Então... Por isso que não tinha vídeo, tá bom? Mas já voltei aí com tudo. Vou mostrar pra vocês por que tá aqui. A mesa tá limpa, né? Que eu mostrei pra vocês. Aqui ainda tá confiando. Tô louco pra limpar esse fogão. Minha tá agoniada. Ali também. A pia. Eu vou começar a limpar a pia. E o Will tá varrendo a casa, ó. O Will tá varrendo a casa. E tá lá dentro, tá varrendo a casa. Aí eu vou limpar a pia. O meu vai varrer aqui. Vai deixar já limpinho. Aí pronto. Eu vou só ficar com a parte do fogão. Essa parte aqui mesmo hoje. Hoje é comigo. O Will tá varrendo a casa. E aí Eu vou ficar com a parte do fogão. E aí 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 Tchau, tchau Pronto, minha gente, o arroz já está prontinho, olha, ficou bem soltinho o arroz Olha, gente, o feijão está quase cozido, vocês estão vendo? Ele ainda está meio durinho Aí eu já vou temperar ele, já vou colocar na pressão de novo, porque quando eu tirar já vai estar prontinho, tá bom? Agora já terminei o feijão Vou mostrar pra vocês como que ficou, que eu ainda não abri o feijão, né? Só tirei do fogo E vou fazer um couve aqui refogado Música Pronto, meninas, vocês viram aí que eu estava cortando as cebolas? Já cortei Eu deixei elas um pouquinho meigrando, então não pode tão pequena, porque eu gosto assim Aí já estão todas aqui armazenadas, não sei se vocês fazem isso, mas eu acho muito mais prático O couve já está aqui cozinhando e eu tive que colocar de novo o feijão na pressão Porque eu achei um pouquinho meio cura ainda Aí a carne também eu vou ter que cortar mais um pouquinho E vou cortar umas rodelinhas de tomate pra gente comer também, tá bom? Música Pronto, meninas, gente, já está aqui no almocinho Feijão, arroz, figa de tomate e couve, tá? Olha, agora é só passar pra dentro Já está ali comendo Música Bora lá Pronto, meninas, gente, o almoço de hoje foi isso Já está aqui a louça, eu vou lavar, tá? Aí a louça que eu tenho lavada eu coloquei aqui pra ir secando Pra me ajudar Aí isso já vem tá ali porque a gente tava almoçando e aí eu tirei Mas... Olha os tempos lá secando Aí eu vou começar a lavar aqui, vou gravar pra vocês É rapidinho aqui O fogão tá bem limpinho Eu não sei se vocês já limpei, meninas, que sensação Não, eu amo quando o fogão tá limpo, a pia limpa, sabe? Não tem sensação melhor no mundo Bora lá Bora lá, negada Simbora Música 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 Prontinho Acabei de lavar a louça Eu não sequei ainda porque tá muito molhada, né? Eu sempre espero um pouquinho Aí depois que não tiver mais ou menos seco eu seco e guardo Aí o fogão já tá limpo, tá tudo limpo por aqui Acabou a minha agonia Eu tava super agoniada A mesa também já está bem limpinha O chão que o Iu barreu E... Pronto, agora eu vou tomar banho Porque eu tô muito derrotada, minha gente Meu nariz atacou hoje E... Eu fiquei muito agoniada Fazendo almoço, fazendo muita coisa Minha gente, agoniadíssima Minha gente, ela caiu no chão E trincou aqui a película Não sei se dá pra vocês verem Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ó, trincou aqui a película Não sei se vai dar pra vocês verem É assim, né? Por quê, minha gente? Eu arrumei o problema ontem Na célula caiu no chão hoje Eu fico muito triste quando essas coisas acontecem Mas se não acontecer, não é eu Porque eu fico muito agoniada Eu quero fazer almoço Eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo E... Fica assim Aí fica assim Olha a cara de derrota Eu vou tomar um banho aqui E já vem pra finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Prontinho Já tomei banho, minha gente Já tô bem cheirosinha aqui Graças a Deus Eu tava bem agoniada no nariz Como eu falei pra vocês Ainda continuo agoniada Mas é isso É, eu tô aqui fazendo um presente aqui, né? Pra presentear alguém aí Mas na verdade já é do... Já é de alguém esse presente Essa pessoa vai apresentar outra pessoa Não vai entender Agora no Natal Então, se você ainda não apresentou alguém, minha gente Vem fazer suas comprinhas aqui na Beauty Can Tem bastante coisa ainda Tá se acabando Mas tem bastante, mulher É... Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo É... Deixa o like de vocês Porque é muito importante pra mim Comentem aqui embaixo também Que eu vou amar a interação de vocês aqui embaixo E é isso, minha gente Se inscreve no canal Pra gente chegar a 3 mil inscritos aqui no canal também, tá bom? Beijo Fique com Deus E tchau